Aí Lud, o dia tá amanhecendo, hoje é dia de viagem. Dia de viagem, ó, mas eu ouvi dizer agora que você tá com umas cargas especial aí, que negócio é isso aí? É, você vai ver Lud, o meu caminhão aqui tá 100% turbinado, você vai se surpreender quando vê a minha máquina. O bom que eu quero aqui é a cultura né Lud, a galera assiste aí, já sabe um pouco de geografia. Geografia. Ô, mas eu vou te falar, quando eu tava estudando, quando eu tava na escola, eu me amarrava em pegar livro de geografia e ficar vendo os mapas, essas paradas. Tô ligado, a minha matéria preferida era geografia. Pô, eu gostava muito mano, eu ficava vendo as capital dos lugares, tá ligado, esses negócio todo aí. Sim, é maneiro pô. Nossa mãe do céu, hoje é, nossa vai dar umas quebras de asa mano. Eu tô até com medo, tô até com medo. O nome da minha carga Lud, é Guindaste Móvel Hextex, de 55kg. Meu Deus. Meu Deus. Moleque, se o Lipon com 20kg gera um perigo, imagina o Lipon com 50kg cara. Com 50kg, 55kg mano. Meu Deus. Nossa, meu caminhão não anda Lud, não anda. Não, ele não anda assim, entre aspas, né. Porque pelo que eu te bem conheço, você vai arrumar um jeito dele andar. Vou arrumar um jeito dele andar, vou até te esperar aqui no final da, aqui na saída da cidade, enquanto você chega aí, show. Olha só como que tá meu caminhão Lud, essa você precisa ver. Vou ver. Eu tô levando Transformers, velho. Cadê? Olha só a roda do meu caminhão. Peraí, deixa eu trocar de câmera. Que isso? Tem oito rodas no meu caminhão, mano. Meu Deus. Mas o que você tá levando? Ah, pra mim não aparece o que você tá levando, porque eu não tenho DLC. Pra mim seu caminhão tá vazio. Tá vazio, mas eu só tô com o cavalinho? Pra mim você tá só com o negócio atrás mesmo. Como? Só uma prancha? É, não tem nada, não tem nada. Ah, entendi. Que bizarro. É, pra mim aqui uma máquina é tipo gigantesca que eu tô levando. É tipo um caminhão que eu tô levando em cima de mim. Caraca, pra mim não dá pra ver. É, que não tem DLC. É. Então você vai achar hoje que eu tô com uma carga bem leve. Hoje eu vou respeitar o trânsito, gente. Ó, tem um cara aqui que passou, ó. Vai parar? Parou aí, ó. Para, parou. O cara ele level 1130 ali, pão. Nossa. Ó, tudo do teu lado. O cara que é do meu lado. Ó, mas o caminhão dele é louco, hein. Ó, level 1130. O cara é level 1130, mano. E eu sou que level aí pra você? Deixa eu ver. 199. Nossa, você é 609 pra mim. Ah, então isso aqui não é level, não. Não, é level 1130. Eu achei que fosse. É. Nossa, tão muito... Nossa, tem um... Eita, passou um Mustang aqui do meu lado. Mustang? É, um carro vermelho. Ô, louco. Inclusive, em qualquer dia desses, a gente tem que fazer carrinho de escolta, hein, Nipão? Carro de escolta. Tem que fazer o carrinho de escolta, mano. Ainda mais tu. A gente vai fazer o seguinte aí, ó. Da próxima vez que a gente for jogar, como tu tá com as cargas pesadas aí, eu vou de carrinho de escolta. Você vai de carrinho de escolta. Vou escoltando a tua carga pesada. Sim, agora sim. Essa viagem vai ser, agora sim, estilo pedrobino legítimo. Carga pesada. Meu jogo travou, meu jogo travou. É, deu uma travadinha. Meu jogo tá dando umas travadinhas estranhas. Essa carga vai ser pesada, mina. Ih, Nipão, eu acho que aqui... Eu acho que aqui foi onde lá na frente deu aquele acidente lá, hein. Ah, verdade. Foi bem na saída de colônia, né. Eu acho que foi, hein. Ah, hoje eu não posso andar muito, Ludi. Hoje você vai precisar ser o comandante. Tô vendo, tô vendo. Mas eu tô na minha faixa aqui, ó. Meu Deus. É a segunda viagem que eu tô fazendo com uma carga mega pesada, véi. Eu ainda não consigo acreditar. 55 fucking toneladas. Tonelada não, limpa um quilo. É quilo. É, não pode errar, hein. Tonelada mais leve. 55 quilo. Eu esqueci qual o botão que eu tenho que apertar pra trocar os bagulho de marcha lá. É... Pra sair a bordinha do GPS. Opa, eu liguei. Liguei, eu limparo de parabrisa. Ah, já lembrei, já lembrei. Ih, tem uma curva lá na frente. O bom é que é uma viagem... Ah, mas eu vou deixar assim mesmo. Vou sair de segunda quando tiver que sair com o caminhão. É, eu saio de segunda também. Cuidado, ele pô, já vai freando, hein. Minha carga é pesadíssima. Nossa, essa minha carga aqui é muito futurista, vai. Você tá louco. Pô, eu queria ver. Eu não tô vendo nada. Tudo embaçado o Lodge aí, mano. Tá me vendo. Ah, e você pode pegar a DLC no próximo episódio aí? Vou, vou pegar. Pra gente fazer o episódio master da carga pesada. Imagina. A dupla da carga pesada. Dupla pesada. Dupla pesada. Pesadão, né? Já viu o meme do pesadão? Não. Não. O que é que eu te pera aí, Lipão? Você tá meio devagar hoje. O que é que tá acontecendo? Dupla, né? Eu não tô me aguentando. Eu piso, mas o caminhão não anda, velho. Ah, quantos por hora que você tá aí? Eu tô a 60. Meu Deus. Lipão a 60 por hora. Só uma carga dessa pra fazer eu andar devagar. Posso sair do Lodge? Vai, vai. Eu sei, não. Tô te esperando aí, pô. Ai, ai. Só que com uma carga dessa, até com 60 eu consigo fazer quebra de asa. Meu Deus. É muito absurdo. Ó, o retorno aí, Lipão. Foi aí onde deu. Ó, agora você tá com todo o espaço do mundo, hein? É. É, da outra vez, ideia, da outra vez você reclamou que eu te capotei aí, ó. Nossa, se eu errar a marcha aqui, eu não vou conseguir arrancar com 50kg. Calma. Ih, rapaz. Tô andando em 20km aqui. Eu tô a 25. 16 aqui. Só vai, Lipão. Só vai. Subiu, subiu, subiu. Tô subindo aqui também lentamente. Bem lentamente. Porque o pessoal tava pedindo tanto episódio sem acidente. Hoje vai ser... Não, não. Hoje não vai ter nada. Hoje a gente vai dirigir aqui, ó. Eita! Cuidado, Lipão! Nossa! Nossa, ele me cortou demais, velho. Mano, exato. Ele passou por mim aqui buzinando, cara. E eu tava na minha faixa, tá ligado? Eu também. Eu tava na minha faixa, velho. Caraca, mano. Que susto, velho. Nossa, velho. Que susto, mano. Eu só vi a buzinha. Eu só vi a buzinha. Eu falo... Quando eu olhei, o cara passou, tipo, me cortando muito feio, velho. Ele me ultrapassou, mas aí ele, tipo, já foi invadindo a minha... Isso, isso. Isso, isso. Você é louco, mano. Vou até andar aqui na direita, de boa. Caraca, mano. Os caras tão é louco, tio. Eu pensava que só brasileiro que era maluco, mano. Eu pensava que só a gente era assim. É? Agora eu sei como que as pessoas se... Agora eu sei como que as pessoas se sentem quando a gente tá jogando, mano. Exatamente isso que eu ia falar. Vamos ver se isso vai aparecer aqui pra mim. Pô, aqui um bom... Aqui, tu tá aparecendo, tu tá aparecendo. É, eu tô te vendo lá no fundo. Pode passar. Vou passar dirigindo na câmera cinematográfica, Nipão. Cuidado. Vai, vai. Não fica perto de mim, não, hein. Cuidado, Nipão. Tô dirigindo na câmera cinematográfica. Ai, voltei. Só foi, filhão. Eu tava muito rápido. Deixa eu dar uma segurada. Lúdio, eu tô a 90 quilômetros. Eu fico fazendo zig-zag. E... Minha carga só pende, assim, mano. Tipo, com um lado do outro. Eu fico fazendo zig-zag? Ai, meu Deus. Tá buzinado. Vamos ver. Você não curte fazer um zig-zag, não, mano? Não, eu tô de boa. Pô, os caras são muito mais educados aqui, velho. São, são mais educados. A gente buzina pra eles e eles não buzinam de volta, não, mano. Eu buzino em nada, velho. O maluco gritou aqui. Ih, outra ladeirinha, hein. Mano, tem um maluco atrás de mim buzinando. Eu não sei se ele não vai me bater. Mas você deixou a esquerda ali pra ele? Deixei, mano. Deixei. Só que ele tá vindo com tudo aí, pô. É que a carga dele é leve, mano. Ele tá sem carga. É, dá a esquerda pra ele e deixa ele embora. É, já foi. É o atirador o nome dele. Mano, impressionante. Como que a carga fica... É... Pendendo pro lado, vai. Quando tu faz as curvas rápido. É, porque tá pesadão, né? É, ó. 137. Meu Deus. Faz a curva lá agora. Ó, faz a curva aqui. Nice. Vai lá. Nossa, você está ficando sem combustível. Ih, 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 ih. Aí de falar o Ludinho, meu caminhão tá bebendo muito mais que esse chassi novo. Não, não é nem pelo chassi novo. É pelo peso, né? Quanto mais pesado ele ficar, mais... Mais combustível você vai gastar. Essa daqui é a segunda viagem que eu tô fazendo com carga pesada. E no último episódio, no final, tipo, eu abasteci... Tem por cento caminhão. Porque assim, ó. Quando você tá mais pesado, você precisa de mais potência pra poder carregar aquele peso. Daí mais potência acaba gastando mais combustível. Sim. Aí, demo era pra pegar velocidade, mas quando embala, veja, eu tô aqui a 145. Tá louco, eu tô a 80. Nossa. Ah, eu vou forar o sinal vermelho aqui. Foi mal, galera. Tá louco. Eu nem vi que tinha sinal vermelho. Os caras são muito mal educados, mano, né? Eles não respondem a buzinadinha. É, não respondem. Aê, respondeu. Boa. Aí, ó. Esse daí não vai ter acidente. Eu tenho 89 litros aqui só. Vai, eu vou respeitar esse sinal aqui, galera. Só porque tem um cara ali na frente. Ah, mas ele não respeitou, então eu também vou embora. Quase que eu tomei, mano. Cê é louco. Vai, Lipão. Vai, Lipão. Ah, isso aqui é de boa. Cê sentiu. Tem que ter uma galera aqui, mano. Vamos puxar pra dentro aí, galera. Obrigado. Eu já vou parar aqui antes. Vou fazer aquela cena, aquela frente bolada aqui. Tô dando uma voltinha aqui porque os caras tão... Tá, tá. Tem isso aí, Lud? É porque tem. Tá muito movimentado aqui, mano. Eu não conseguia nem ver a vaga, tá ligado? Ligado. Mas agora vai. Desacoplando pernas do reboque? Ah, entreguei tarde, tá vendo? Deu aquele bug lá que eu falei, da hora. Da hora, é verdade. Porra, recebi nada. Não recebeu nada, não? Não, porque eu entreguei muito tarde, né? Verdade. Ah, já sei por que que tá tarde, Oripão. É porque a gente fez aquele negócio de sincronizar a carga e aí o horário tá todo bugado. Ele disse que eu demorei 1850 horas pra entregar. É, tá bugado. Porque aqui pra mim, ainda tô dentro do prazo, de boa. Deixa eu entregar aqui. Mas é isso aí, Lud. Quem gostou, então, né? Já deixa aquele likezão. Aquele likezão bolado. Likezão? Likezão bolado, bolado. E é isso aí. Isso aí. Valeu, gente. Pração. Fui.